A esperança está no ar, Wilson Witzel, governador 20, o Rio de Caranova. Quanto tempo esperança... Isso é o Papa. Para governador, nós estamos orientando e recomendando a todo segmento, especialmente o segmento evangélico, cristão, Wilson 20 para governador. Neste nós podemos confiar. O Rio de Janeiro está realmente de parabéns com Wilson 20 para governador. Para presidente, Bolsonaro 17. Que Deus abençoe e que vocês possam realmente satisfazer a expectativa que espera o povo do Rio de Janeiro. Parabéns. Obrigado, bispo. Eu quero agradecer inicialmente as orações de Madureira. Foi através dessas orações, dessa força, que iniciou essa caminhada vitoriosa para reescrever a história do Rio de Janeiro e das nossas famílias. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Amém. Enquanto com você, eleitor do estado do Rio de Janeiro, nesta eleição você decide. Você é o juiz, eu sou o 20. Acesse as redes sociais do Wilson 20. Saiba das nossas propostas. Acompanhe a nossa campanha. Dê a sua opinião. Wilson 20. Wilson 20. Ah, o Rio de Janeiro precisa reagir. Tchau. Tchau. Obrigado.